Em relação ao São João daqui, que parece que você cancelou por causa do investimento, não foi isso? É verdade. Eu divulguei uma nota na última segunda-feira, explicando às pessoas, pedindo a compreensão. Não foi uma decisão fácil. Eu digo a vocês que foi a decisão mais difícil desses dois anos e cinco meses que eu estou à frente do Executivo Municipal. Mas eu tenho que agir com a razão. Eu não posso ser irresponsável no momento desse de crise. Todo mundo está sabendo, acompanhando pelos noticiários, pelas redes sociais, um momento delicado que atravessa o Brasil. Eu não poderia ser irresponsável a ponto de fazer uma festa, que apesar de ser tradição, eu também gosto da festa. Além de ser político, eu sou comerciante e também perco com isso. Mas eu não podia ser irresponsável a ponto de fazer uma festa e comprometer o andamento da máquina pública, principalmente serviços essenciais como saúde e educação. Eu queria explicar para as pessoas e pedir a compreensão que nós tomamos essa decisão por conta do achatamento do orçamento municipal. Quando nós assumimos o município em 2013, nós encontramos o município totalmente destruído. Logo no início do mandato, nós tivemos que atualizar o piso do professor. Isso teve um impacto de 100 mil reais na folha da Prefeitura, só para atualizar o piso do professor. Nós atualizamos também as aposentadorias dos professores inativos, que tinham o direito de receber o piso nacional do professor e a maioria deles ganhava salário mínimo. Hoje tem professor aposentado que saiu de um salário mínimo para ganhar mais de 2 mil reais por mês. Isso também teve um impacto de mais de 100 mil reais por mês na folha da Prefeitura, sem se ter aumento de receita. Recebemos também o município com os aposentados, aqui em Cloração de Maria nós temos o Instituto Própico de Previdência. Recebemos o município com os aposentados que tinham 6 meses de salário atrasado. No primeiro ano, no primeiro semestre, no primeiro ano do nosso mandato, nós atualizamos os vencimentos dessas pessoas. Em seguida fizemos esse reajuste, que era um direito por lei, do professor que a maioria deles deu praticamente a vida toda para ensinar os nossos filhos. Atualizamos agora também o piso dos agentes comunitários de saúde, um impacto de quase 30 mil reais por mês na folha da Prefeitura, sem ter aumento de receita também. Com o fechamento do hospital, que logo após a eleição, o hospital não é do município, é um hospital que pertence a uma fundação do deputado Ângelo Coronel. Após perder a eleição, ele fechou o hospital alegando que não tinha condições de funcionar. Ora, esse hospital funciona desde 1990, 25 anos. Sempre funcionou com o convênio que ele tem com o SUS. Tudo que o hospital produz, o SUS paga ao hospital, diretamente na conta do hospital. Alegando eu não ter condições de funcionar, fechou o hospital. Eu, para não deixar as pessoas sem atendimento de urgência e emergência, sem receber recursos para isso, sem ter aumento de receita, abri, ampliei o atendimento no posto de saúde Vieira de Mello, que é do município, com médico, 24 horas, com enfermeira, toda uma equipe montada. Isso tem um custo de 150 mil reais para os cofres do município. Só para vocês terem ideia, 28 meses de mandato, 150 mil por mês, dá 4 milhões e 200 só no posto de saúde Vieira de Mello, no atendimento 24 horas, sem ter aumento de receita. Isso tudo fez com que o município ficasse realmente engessado, com orçamento engessado. Mas eu não posso deixar de dar atendimento de urgência e emergência e fazer a festa. A festa é muito boa, eu também gosto. Foi uma decisão difícil, como eu falei, mas é uma decisão responsável. Até porque, todas as vezes que se fez São João em Coração de Maria, na maioria das vezes, houve-se atraso de salário. Eu sei, até acredito, que alguns prefeitos não atrasaram o que fizeram. Atrasaram porque não fizeram a avaliação correta, fizeram a festa achando que dava para fazer a festa e dava para manter a máquina pública funcionando. Nós temos um histórico também, e vocês que estão nos ouvindo, que a maioria dos prefeitos, e isso não é mentira, pode fazer uma pesquisa aí entre os funcionários do município, pagava-se às vezes, em quatro anos de mandato, um ou dois décimo terceiros salários. Nós pagamos 100% em 2013, 100% do décimo terceiro salário, apesar de ser obrigação, em 2014. Isso teve um impacto também de mais de 3 milhões de reais na folha da prefeitura. E a maioria dos funcionários públicos de Coração de Maria também sabem disso, ninguém recebia um terço de férias. Nós pagamos 100% também para os funcionários receberam um terço de férias, também aumentou o custo da prefeitura. Além disso, com recursos próprios, nós já perfuramos mais de 20 poços artesianos na zona rural do Coração de Maria. E instalamos água, instalamos mais de 100 quilômetros de rede, para levar água a mais de 1.500 residências na zona rural. Isso teve um custo, um investimento de mais de 1 milhão de reais em recursos próprios do município. Então, veja só, a gente não está fazendo a festa, porque o momento é delicado, estamos com o orçamento apertado, mas estamos mostrando para as pessoas onde é que está sendo investido o recurso próprio, onde é que está sendo investido o recurso do município. Diferentemente da gestão passada, onde eu queria que eles explicassem, já que o dinheiro tem para fazer a festa e para não atrasar salário, por que é que eles deixaram 3 meses dos garins com salário atrasado? Por que é que eles deixaram mais de 1.500 caçambas de lixo nas ruas, quando entregou o município? Por que é que eles deixaram 100 mil reais de embasos atrasados que eu tive que parcelar e pagar? Por que é que eles deixaram mais de 1.200.000 reais de consignado que descontou na folha dos vencimentos dos funcionários e não repassou aos bancos? A Prefeitura agora teve que parcelar e estar pagando novamente, já deveria estar pagando isso aí. Por que é que eles deixaram os nossos aposentados 6 meses sem receber salário? Por que é que eles tiraram 19 pessoas da folha da Prefeitura por perseguição política porque faziam manifestação contra o governo passado? Por que é que se entregava a merenda escolar feita aqui na sede, em baldes, parecendo comida de porco, sem qualidade nenhuma? Hoje nós ofertamos para os nossos alunos um cardápio variado, desde fruta, iogurte, carne, frango, charque, enfim, tudo do bom e do melhor para os nossos alunos. Eu queria que a administração do passado explicasse, já que tem o dinheiro para tudo, para onde é que estavam ainda esses dinheiros? Para onde é que estava ainda a diferença salarial dos professores aposentados que tinham direito de receber o BIDA e receber salário mínimo? Eu fiz a conta outro dia, ouvintes, uma professora aposentada perdeu nos últimos 4 anos da gestão passada 72 mil reais de diferença salarial, um professor só. E olha que nós devemos ter aí 50 ou 60 professores aposentados. Dá para você fazer a conta. Aí eu pergunto, para onde estava ainda esse dinheiro? A central de abastecimento aqui do município ficou mais de 20 anos esperando para uma reforma. Nós estamos agora com o bom trânsito que nós conseguimos, nós temos com o governo do estado, fazendo essa reforma. 700 mil do governo e quase 300 mil de contrapartidas da prefeitura. O mercado do retiro ficou mais de 50 anos aguardando uma reforma. O que é que não se fez? Nós colocamos na zona rural aí 4 mil sistemas de captação de água. Um investimento de quase 30 milhões de reais. Esse programa de sistema de captação de água existe desde 2007. O que é que só aconteceu em 2014? O que é que eles não correram atrás? Hoje alguns vem por raio dizer que foi a presidente da república que mandou. Mas se o coração de maia não tivesse um prefeito ativo, um prefeito que, graças a Deus, tem um bom transo, tanto no governo estadual como no governo federal, não corresse atrás, não tivesse apoio dos deputados. E aí eu faço um parênteses para agradecer o grande apoio da deputada Neuza Cadoli e do ex-secretário de comunicação, Valso Almeida, nessa questão da sistema de captação de água. Foram quase 4 mil sistemas. Isso só veio acontecer em 2014. Mas o programa existe desde 2007. O que é que não se colocou antes? Então a gente precisa colocar essas coisas, porque nós temos uma rádio aqui em Coração de Maria tendenciosa, uma rádio que se diz comunitária, mas a gente sabe de quem é o dono. Onde o sujeito senta na cadeira, na frente do microfone, só fala mal do aniversário e bem deles mesmos. Mas mentira tem pernas curtas e eu tenho certeza que a população vai saber reconhecer o nosso trabalho. Tínhamos um histórico aqui, ouvintes, que as pessoas não sabiam o que iriam receber salário em Coração de Maria. As pessoas não sabiam. Hoje a gente faz um esforço muito grande para não atrasar. São 28 meses de mandato e 28 meses de trago regularmente. E quero adiantar aqui para os funcionários públicos em Coração de Maria que com certeza no dia 20 de dezembro vocês terão depositado integralmente o 13º salário referente ao ano de 2020. E vai ser assim em 2016 também. que nós trabalhamos com responsabilidade. Não vamos fazer a festa, é doído, é sofrido, é uma decisão muito difícil, como eu falei, mas por responsabilidade para manter a máquina pública funcionando. Porque estamos apertados, o orçamento apertado, por tudo isso, por todos esses investimentos, por todos esses investimentos que nós estamos fazendo com recursos próprios do município. Teremos agora no dia 6 de junho, para encerrar esse toque, uma licitação onde nós vamos perforar mais 11 poços artesianos com recursos próprios do município para colocar água em diversas comunidades que ainda não têm água sequer para beber. Então são muitos os municípios, são muitos os problemas. A festa é muito boa, se precisa da festa eu também gosto, mas nós temos outras prioridades. Entendeu? O São João não acabou. O São João não acabou. O São João vai ter sim, porque quem faz o São João somos nós. Nós suspendemos os festeiros patrocinados pela Prefeitura. O ano que vem, com certeza, estaremos vivos, se Deus quiser, e com certeza retornaremos com os festeiros juninos em nosso município. Essas foram as explicações do Prefeito Fahim, aqui de Coração de Maria, sobre as festividades de Juninas e sobre o evento que será executado no dia 31 de maio para um festeiro de comemoração do aniversário da cidade. Muito obrigado, Prefeito. Eu é que agradeço a ele, e sempre que for necessário estarei prestando conta ao povo de Coração de Maria, porque as pessoas, o político pode até achar que o povo é público, mas o povo é muito inteligente, o povo sabe separar o joio do treino. O povo sabe da nossa seriedade, o povo sabe do empenho que nós temos feito para fazer o melhor para as pessoas de Coração de Maria. O Coração de Maria avançou muito, avançou muito, e com certeza vai ainda nesse um ano e seis meses que nos resta de mandato, nós devemos entregar muitas obras ainda para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Coração de Maria. Tenho certeza, tenho certeza, que foi um ato duro, difícil a suspensão do São João, mas foi um ato responsável daquele que quer realmente o melhor para as pessoas de Coração de Maria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.